Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Aromas do Rafa. Se você está chegando agora e ainda não me conhecia, aqui a gente fala de perfumes e universo perfumístico. Peço também que se você não for inscrito e gostar, não esquece de se inscrever, é gratuito e ajuda muito o canal a crescer. Deixe seu like e também, gente, deixe nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês sobre os perfumes, sobre os vídeos que eu venho fazendo, a gente vai conversando aqui, batendo esse papo perfumado, que é para isso que é feito o canal. Bom, hoje eu vou trazer uma fragrância que eu conheci recentemente, de uma marca nacional de inspirados e que eu estou, assim, verdadeiramente apaixonado. Vamos lá, então, direto ao assunto, falar aí, como vocês já leram no título do vídeo, do perfume Iris Pan, da Adele Perfume. Gente, aqui é a caixinha dele, tá? É um Eau de Parfum. A Adele é uma marca nacional de perfumes inspirados, tá? Eu já tinha visto alguns colegas aqui no YouTube, no Instagram, também falando da marca. Entrei no site, me interessei muito e, gente, que surpresa foi ter descoberto esta marca. É minha primeira compra com eles, tá? Comprei através do site e eu fiquei, assim, primeiramente fascinado com o atendimento, eu sou muito ligado em serviços. E, gente, assim, desde a primeira aprovação da compra no site, eu recebi mensagem no WhatsApp, depois no e-mail, todo o acompanhamento da compra, ela chegou até antes do prazo. E quando chegou, eu fiquei muito, muito feliz com a qualidade da apresentação, que é o que eu prezo muito, pelo cuidado, pela gentileza como veio esse perfume, tá, gente? Olha só, a caixinha dele é linda, ele é de 50ml, a Adele Eau de Parfum. E ele veio nesta caixinha aqui, olha, que ela abre, aqui tá escrito Merci, que eu achei um charme, né, um agradecimento. Você abre, vem aqui, perfume é arte em formato de cheiro, vem essa mensagem. E aqui, você destaca aqui, né, esse pedacinho e o perfume vai estar aqui dentro, tá? Então, assim, eu achei de uma, sabe, de uma delicadeza, de uma elegância, apresentação, um cuidado, sabe? E muito chique, achei a embalagem extremamente refinada, chique, tá? E aí você tira, né, o perfume, ele vem assim, num papelzinho fino, que eu achei isso aqui uma elegância, sabe? Uma coisa assim, com o selo escrito Fair Veck Amour, ou seja, em francês, feito com amor. Eu achei, assim, de uma, é, sabe, de um cuidado, como eu já falei aqui, incrível. Muitas marcas precisam aprender a ter esse cuidado, porque isso faz toda a diferença, com certeza. Então, deixei aqui pra destacar pra vocês. Então, a gente tira aqui, e aqui está o perfume. E nessa compra, eu ainda ganhei duas amostrinhas, o que eu acho incrível. É muito inteligente da marca mandar amostras, porque você tem ali a oportunidade de gostar e comprar mais, né? E poucas as marcas, hoje em dia, têm mandado, né, gente? E, realmente, a Adel tá de parabéns pelo cuidado, pelo capricho na apresentação, pela elegância. Então, amei, tá? Gente, a fragrância que eu comprei é o Iris Pump. Então, ele vem aqui neste frasco, que eu também achei super, super elegante, sabe? Muito chique. Olha que apresentação bonita, minimalista, elegante. Olha, ele vem que ele tá até um pouquinho aberto, porque eu tinha aberto. Olha, e aqui vem escrito Iris Pump. Eu achei lindo, lindo, lindo. Gente, é um eau de parfum de 50 ml. E em qual fragrância se inspira Iris Pump, tá? Iris Pump se assemelha ao Ansolance de Guerlain. Vocês sabem que eu sou um apaixonado por Ansolance de Guerlain. É, pra mim, se não há, uma das mais fantásticas fragrâncias dentro das que eu conheço. É a minha fragrância favorita, ou uma das favoritas da minha vida. É um perfume que quebrou paradigmas. Até dentro da própria casa, Guerlain, como eu já falei aqui, foi a primeira fragrância a utilizar frutas vermelhas na composição. É um perfume irreverente, é um perfume elegante, é um perfume sensual, é um perfume extravagante. É muito maravilhoso. E eu adoro, né, Ansolance de Guerlain há muitos anos. Eu tenho o Ansolance aqui na minha versão eau de toalé. Já nesse frasco, né, o frasco do Ansolance antigo, pra mim, é imbatível, né? O primeiro, né? Foi uma grande pena a Guerlain ter mudado os frascos. Apesar de serem lindas essas aqui, a gente fica com muita saudade daquele que, pra mim, é imbatível, o original, né? E tinha tudo a ver com o conceito da fragrância. Então, assim, amo e tenho esse frasco há muitos anos. E eu sempre tive também vontade de ter, gente, a versão eau de parfum. Mas, hoje em dia, né, infelizmente, os preços, assim, a Guerlain estão altíssimos, né? Um alto investimento e a gente, às vezes, não quer investir naquele momento. Mas eu sempre fiquei com a versão eau de parfum na cabeça. A versão do Ansolance que eu tenho, como eu mostrei, é a eau de toalé, tá? A versão eau de toalé e eau de parfum são muito parecidas, tá, gente? Mas elas têm cada um o seu charme próprio e algumas pequenas diferenças. O Ansolance eau de toalé, ele é um pouco mais expansivo, mais explosivo, mais luminoso. Tem muita framboesa e frutas vermelhas em destaque. E, claro, o atalcado de violetas e íris, né? Aquela extravagância que o Ansolance tem, né? A versão eau de parfum é muito parecida, mas ela também tem a sua própria característica. Ela é mais fechada, tá? E é um perfume em que a dose do atalcado está mais presente. E a dose das frutas vermelhas, né, ela está mais reduzida. A framboesa aparece muito pouquinho. E as bagas vermelhas, né, as frutas vermelhas também. Na versão eau de parfum, dando maior destaque à floralidade roxa. Então ele fica mais fechado, super, super elegante, sensual também. Então, assim, tem as suas características em comum, mas também tem esse charme todo diferente entre a versão eau de toalé e a versão eau de parfum. E como eu já tenho a versão eau de toalé, eu queria muito a versão eau de parfum. E eu encontrei aqui, no Iris Pump, tá? Da Adele. Uma inspiração que me assemelhou muito à versão eau de parfum, gente. Olha que incrível. É difícil de achar. Normalmente as inspirações que a gente tem aí no mercado também são muito boas, né? Existem outras. Mas elas se assemelham mais à versão eau de toalé. Ou seja, agora lá as características que eu apresentei pra vocês aqui no início. Esta daqui, ela é muito parecida com a versão eau de parfum. Então vamos apresentar aqui, ó. Borrifador. Maravilhoso. Uau. Nossa, gente, que perfume incrível. Que delícia. Aqui você tá sentindo a Anselan, se você já sabe, né? Independente se é ou de toalé ou de parfum. Então aquela vibe do Anselan, aquele atalcado maravilhoso, sofisticado, sensual, com aquela frutalidade, né? Que é meio vermelha, nesse caso aqui até um pouquinho arrocheada. Você já sabe que tá falando de Anselan. Mas, com o decorrer da evolução desse perfume, você vai sentindo que o atalcado dessas flores roxas, né? Da íris e da violeta, ela vai se destacando mais. E a parte ali, que seria das bagas vermelhas, ela vai ficando um pouco mais contida. E é um perfume mais fechado nesse sentido. Assim, um talco sublime, sensual, ao demais. É um perfume que me remete, sim, como já falei em algumas outras desenhas que fiz do Anselan, que remete a um tom de maquiagem, um tom sexy, né? Muito sensual. Até um cheiro de batom pela mistura da fruta vermelha com essas flores roxas. Mas também tem aquele que, né? Que as pessoas falam do Anselan se lembrar, jujuba. Mas eu acredito que é um perfume muito maduro. Então, essa classificação é só um toque, né? Mas ele não é um perfume bobinho, né? Eu acho que a gente pode falar nesse termo de jujuba, pode achar isso. Mas não, gente. É um perfume muito maduro. E tem essa irreverência toda. E este Weer's Pump, ele me lembrou muito a versão ou de parfum que eu tanto queria. Então, eu fiquei super, super feliz de conhecer. Inclusive, se você olhar nas notas que estão escritas no site da Adela, são as mesmas do perfume Anselan, lá de 2008, na versão de parfum. Que tem aquela abertura com bagas vermelhas. Um coração ali de íris, de violeta e de flor de laranjeira africana. E o fundo tem madeiras, tem sândalo, tem fava tonka. Então, assim, as notas são exatamente as descritas nessa versão de 2008. Que, né? Depois, acredito que sofreu algumas mudanças. Tanto do frasco, mas na fragrância, não sei dizer. Ainda não experimentei o Eau de Parfum atual, né? Que vem até naquele frasco Le Legendère, né? Mas, gente, assim, me lembrou muito. Eu experimentei muito Anselan na minha vida, né? Até ter um frasco do Eau de Toilet. Mas também experimentei o Eau de Parfum e me lembrou muito aquela fragrância, gente. É, assim, incrível. Se você ama Anselan, não deixe de conhecer o Virispam, tá? Nossa, e a qualidade da fragrância é incrível. É um perfume muito bem elaborado. Você vê que as matérias-primas são de muita qualidade aqui. E, assim, ele durou muito em mim. Assim como o Anselan, tá? Então, assim, isso é muito de pessoa pra pessoa. Mas eu posso dizer que em mim ele tem uma performance de Anselan. Vocês já sabem como é. Então, assim, é um perfume que vale muito a pena você conhecer. Nossa, você sente aqui essa frutalidade que leva até uma frutalidade mais roxa, né? Mas também vermelha. Ela tá ali dançando junto com as outras notas. Mas você sente muita violeta. Muita íris, né? É um cheiro maravilhoso, irreverente. Ele tem até uma luminosidade dessa flor de laranjeira também aqui. Mas menos que na versão Eau de Toilet, né? Ele é um perfume, gente, assim, se você quer um perfume que chame a atenção, um perfume sensual, mas também muito elegante. Um atalcado, pra quem ama atalcados. Eu acho que é um atalcado contemporâneo, como sempre falei aqui do Anselan. Então, aqui também existe essa contemporaneidade. Mas com muita classe, sabe? Esse perfume aqui, ele é, nossa, incrível, perfeito. Com certeza eu vou repor esse perfume quando ele terminar. Porque ele me lembrou muito demais essa versão Eau de Parfum do Anselan. Então, assim, super indico que se vocês estão procurando uma versão Eau de Parfum do Anselan. Se você gosta de Anselan de forma geral, né? Tanto do ADT quanto do ADP. Vale muito, muito conhecer. Tá bom, gente? Então, contem pra mim se vocês já conheciam essa fragrância. Se gostam dessa tendência olfativa. E a gente vai trocando aqui, batendo esse papel perfumado. Um grande abraço. E até a próxima resenha.